Não farei, também, Meca, o discurso do ódio. A gente tinha o meu momento de falar, o senhor vai ter o seu momento de falar? É um grande prazer estar aqui nessa realização de um sonho dos senhores. 413 novas habitações, quase 60 milhões de reais investidos pelo governo federal, o Osório A e o residencial Manuel Bueno II. Parabéns ao ministro Rogério Marinha, toda a sua equipe. E o governo federal já comprou mais de 600 milhões de doses de vacina. Já distribuiu mais de 90 milhões de doses. E até o mês de junho vai conquistar 100 milhões de doses, a marca de 100 milhões de doses compradas pelo governo federal. Tudo isso pra que aquele que queira ficar em casa, que possa ficar em casa, que fique em casa. Aquele que, como, por exemplo, a Débora faz o seu delivery de casa, que possa estar em casa até a vacina chegar pro seu filho de 5 horas. Mas pra aqueles que dependem dos comércios, da venda na rua, o presidente Bolsonaro tem afirmado que ele quer estar trabalhando por homens livres. Livres pra decidirem o que é melhor pra si. Livres pra buscarem o pão de cada dia. Bolsonaro não fechou comércios. Bolsonaro não decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de recolher. E também não destruiu empregos. O Brasil... O Brasil... Tinha meu momento de falar. O senhor vai ter o seu momento de falar. Agora, é natural eu vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares. Digo pros senhores... Eu prefiro ter que engaixar botas de militares. Como meu marido, por exemplo, é militar. Engraixo com muito orgulho a bota dele pra ele poder ir trabalhar e fazer a segurança das pessoas as quais ele faz todos os dias. Do que ficar no discurso e não trazer, de fato, a vacina que vai salvar milhões de vidas e que tá sendo comprada pelo governo federal. Porque esse governo, meus senhores e minhas senhoras, faz obras como essa. Investindo mais de 60 milhões só aqui. Esse governo não é um governo que aperta as calças, mas sim arregaça as mudas. Mãos a ordem. Governo estadual e governo municipal não é a união de ideologias. Nem de ódios. Respeitar. Tinha meu momento de falar. O senhor bateu o seu momento de falar. Nem de ataques. Não farei discurso de ódio. Calma. Governadora, o senhor tá sendo deselegante. Sem politizar, sem brigar e sem ofender. E até... Então, vamos lá. Mar remedy. Legenda Adriana Zanotto